Eu comecei a ver na internet vídeos sobre o assunto e percebi que eu estava realmente sem rumo, eu não sabia por onde começar. Falei, bem, então eu vou começar com adestramento, procurar adestramento. E daí eu via um falar uma coisa, outra, aquela propaganda, xixi, cocô no lugar correto. Aí eu abria, assistia, via outro, assistia. Aí eu te encontrei no Instagram, semana do adotamento canino. E aí eu gostei, gostei da sua introdução, me cativou. Eu assisti aquelas três aulas na campana e não fiquei em nenhuma dúvida para cursar o Manual do Cano de Elmi. Simplesmente não tive dúvidas. O módulo zero e o módulo um simplesmente me encantou, porque ele me preparou. Entende? Eu me preparei para poder receber um cão, porque as aulas ali foram me mostrando a questão do que comprar, o que comprar, o que era necessário, o que era supérfluo. Então eu tive ali todo um conhecimento para quando eu fosse buscar hoje, que está comigo o Joca, eu fizesse a coisa do modo certo. Pera! Tchau! Tchau!